Oi galera, eu sou o primeiro lulista a aparecer aqui no Cercadinho do Gado Eu sou o Mário, de Aurora do Tocantins É Mário, esse boné aí não tá legal não, né bicho? Tá melhor que o seu outro boné Mas faz as perguntas então pra mim Por quê? O que você acha? Inaugurando, questionando lulistas Questionando lulistas aqui Primeiro lulista, tem questionário O próprio me pediu Exatamente Qual a minha opinião sobre ele? Quer conversar comigo? Chega aí, cara É uma live aqui, eu tenho que conversar Eu quero explicar um negócio antes Aí depois eu deixo Tá, pausa aí pessoal Vai conversando com o João Porque o cara quer falar um off Da outra vez eu trouxe uma caixa, cara Andei, peguei um ano de lotado Dessa vez eu reduzi o meu material de proteto Aí eu tenho ali a máscara que ele não usou Eu tenho o próprio boneco do Bolsonaro Eu tenho cartaz escrito por você É Eu te homenageando Que você é um corajoso É um cara De boa Que eu te acompanhei desde o primeiro dia Que você chegou lá no cercadinho pra ele Ex-militar Bate tudo com a minha história Eu também sou ex-militar É mesmo? Desde aquele dia você me acompanha ali Eu sou a raiz Só que eu sou do tempo do Fernando Collor Ele que tirou os militares Na época porque não podia Queria enxugar a máquina lá Você serviu em 90, 91? Não, em 84 até 92 Eu saí com o terceiro sargento É mesmo? Essa era da época do QE ainda Que dava pra ficar QE Do quadro especial Aí tá Aí tá Eu te acompanhei de lá Então eu falei Tá hora Só que deitei com um negócio Você serviu onde foi aqui para o Brasil? Não Em Campo Renatório Você joga? Então eu vou aposentar Então eu vou aposentar Então eu vou aposentar Então eu vou aposentar Então eu fiz o que eu fiz E eu fiz o que eu fiz Eu fiz o que eu fiz Eu fiz o que eu fiz Eu ia fazer alguma coisa bem Se não me lembrava E eu te convido Pra esse final de semana Eu saí lá na minha cidade Na Pôr Turística Aí quando eu era militar Eu tinha cabelo Eu tinha cabelo A época do Verdão Desfilando na minha cidade E aí eu aqui ó Cara que massa Na 14 de Julho No Campo Grande Aqui eu Aqui No Pantanal Olha os três Você fez o curso de Pantanal? Aqui ó Olha eu aqui ó Massa Caraca E o banco aberto É lá de Porto Murtinho Você tinha muito cabelo cara Tinha mas da idade E meu pai não era calvo Aí ó Caraca meu Honra ao mérito Caraca de apresentação Que massa Honra ao mérito Tudo aqui filho Então é Eu me identifiquei com você por isso Aí eu falei Vou lá conhecer esse cara Que é o mano fora do exército E só a gente sabe Pelo que a gente passa dentro né Na sua época eu imagino que era pior ainda Porque as coisas aos pouquinhos vai melhorando né Mas não dá pro exército ser só o que ele é Pra cabo e soldado Pra praça de forma geral Mas principalmente cabo e soldado né cara O negócio de Pra que o alto escala você vê bem É tudo nas nossas costas né Tipo é quem carrega a instituição mesmo Ali o essencial da missão É praça cara E tipo o nego tá cagando Pra questões básicas É complicado Mas o foda também é que o sistema faz com que A gente fique a maioria assim Que não tem um senso crítico da coisa Porque a gente é meio que lobotomizado Pra acreditar que O sistema é aquilo desde Caxias E nunca vai mudar Então a maioria dos caras preferem passar pano pros erros mesmo Eu tentava fazer minha parte pra mudar a coisa E tipo preferia comprar a briga do outro lado Do comandante É não exerce Não tem como mudar o regulamento lá dentro Mas aí então Aí o que eu quero te propor é o seguinte O material que eu trouxe Que a gente expõe ali faz alguma coisinha Ou não Ou o que que você acha Cara pra colocar aqui Assim não Eu trouxe cartaz Cartolina É Talvez a gente possa mostrar no vídeo assim Mas gerar repercussão com o Bolsonaro Não é Não vai porque ele nem passa por aqui Ele tem uma via prioritária ali Montar e depois E depois tirar Entendeu Pode ser Porque De um tempo pra cá Agora eu vi suas lives Por exemplo Duas horas e pouco Não tem paciência Ninguém vai ficar olhando uma coisa Política pra começar Ninguém gosta Aí o cara ainda vai sentar lá E ficar olhando duas horas De papo só de política Não vai Te dou uma dica Não vai muito longo assim Tem uma galera É isso que é lá Temos quase 300 pessoas ao vivo Mas aí é doido Não, mas tem uns camaradas É não, mas eu tô fazendo testes Tô testando Eu só vou ir por causa Coisas rápidas Dois minutos Mas é por isso que tem todos os modelos de vídeo Né? Vai ser uma interação diferente Aí vai tá aqui Desse tipo Eu fiz lá Eu expus lá na minha cidade Bora ver aí Alguma homenagem aqui Não, é a primeira Eu te acompanho Vamos juntos E aí mano Eu aprendi lá na minha casa E tem com meus netos aqui Que eu gosto Aqui já é com lua Aí você desfilei batec Meus netinhos Tá, então tudo isso aqui Você tá matando um gado por dia Aí você faz uma coisa descontraída lá Diferente Você na água Pô, o Leão também tem direito Então pode Faz uma coisa mais simples assim Que eu acho que o povo vai gostar Pô, cara Até queria ir e tal Mas não dá Porque Não, é coisa rápida Não dá Porque eu tenho minha esposa aqui Vai com a esposa É duas pessoas O busão é cento e pouco a passagem É da Cento e pouco Duzentos e pouco Duzentos e pouco Pra voltar E lá nós te garante lá Eu vim pro minha conta Mas eu chegar lá com você Meu filho Eu faço aquele prefeito O povo lá Você vai ter passagem Você não vai gastar nada Eu trouxe corda aqui Que eu ia fazer assim ó Ir lá salgado Seu lado pantaná Aquele chapéu pantaneiro Mas só Não provocando Eles desse lado lá E eu desse lado aqui Dá tudo aqui pelo Oh, oh, oh Oi, 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 oi Tá tudo aqui e não tem um gado E não tem um gado aí no vídeo Eles já entraram Hoje até que deu uns Ai, eu ia entrar também 5, 7 Exato Vem, deixa eu ir lá Vai depois Vem, deixa eu ir lá Vem, você não vai conseguir expor as coisas Mas você consegue ir lá e questionar ele Não Só que tem que chegar fingindo Não, não, eu quero ir lá pra conhecer ele Aí eu volto e te falo Que que eu vou lá dentro Fechou então Fechou Você pode chegar lá na maciota Tirar até uma potinha com ele Por que que você já me falou isso antes, rapaz? Finge Aí, tá com... Aí, olha o patriota aí, ó Por que que você já me falou isso antes? Deixa eu ir lá Isso aqui é o chapéu que eu ia fazer o regaço depois Não, aqui tem surpresa pra caralho Eu quero minha camisa do Flamengo Eu quero minha camisa do Flamengo Eu vou lá e quero minha camisa do Flamengo O cara, a camisa do Flamengo não dá não, né? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Uma velhinha um dia tinha um ônibus aqui Acho que é o número 9 Acho que é o número 9 Acho que é o número 9 Pode olhar depois A frente do caminho Já vai perder o admirador dele Ó, se eu deixar essas coisas sem Sim, não Pode ficar tratando Vou lá então que eu quero conhecer o mito de Pepe Ah, show Só não vou dar na cara dele, ó Porque eu vou ser preso Tira uma foto lá fazendo arminha, tá ok? Faz o arminha aqui comigo, ó Eu volto aí Mas tem que levar a identidade É, sim A identidade tá aqui Eles não podem não guardar que eu conversei com vocês Mas esse cara ele tá combinado com o leão Você chega lá e fala Pô, esse... Pergunta pra eles mesmo lá Pô, esse menino tá todo dia ali perturbando, cara Tava me enchendo o saco lá Falando mal do meu... Do meu presidente Ele deve estar ali, rapaz Eu não queria nem eles Não... Valeu 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 Filho de bola, cara Caramba, pegamos aí no tchau vivo Tipo, sempre tem um ou outro, né Que vem falar comigo e tal Que me conhece Tira uma foto Hoje a gente teve um desse, né Que queria só uma foto Que trabalha aqui E aqui tem um hotel Top, chiquérrimo do lado aqui Tem muita gente que trabalha ali, né E me conhece Só que esse veio Tipo, do Tocantins pra me ver, cara Caramba, que doideira Pra me ver Conseguiu entrar não? Entrei Mas não deu a hora certa Eu entrei lá dentro Mas aí não... É incerta a hora dele... Ah, mas é daqui a pouco Ele sair ou não Estão assistindo a bandeira Eu não sei ficar esperando não No máximo nove e meia Ele vai passar por lá Eu não tenho paciência não Ah, então você que sabe E outro eu não vinha aqui pra conhecer ele não Eu queria saber como que era a casa do inimigo Isso aí Mas conseguiu entrar lá e ver mais ou menos Entrei Jantei lá naquela sala Que... Passa pelo que me cai lá E... Identifiquei Até sala do cercadinho É... Deixa eu mostrar o meu Bolsonaro pra galera O pessoal vai mandando perguntas e tal Aí o pessoal que chegou aqui agora, ó Pessoal... Esse aqui é meu Bolsonaro, ó Por que que ele usa batom? Porque ele é homofóbico A faixa de capitão Por que que ele tem um dedo a menos? Porque ele é preconceituoso Ele chama o Lula de nove dedos E aí a pessoa não deve... Não deve usar o defeito pra se referir a alguém E o número 13 aqui, ó De capitão Só pra zoar com ele Porque ele é contra o PT E olha os olhinhos deles como são azuis Isso aqui Isso aqui E a mão sempre pra cima Que é a pose do Hitler Isso aqui lá na minha cidade Tá fazendo o maior sucesso Onde eu vou Levo meu Bolsonaro Valeu aí, ó Valeu E eu viajei 1.500 quilômetros aqui, ó Pra tentar desligar o gado, ó Do lado do Pantanal, ó Os meus laços Calaçar o gado Só que hoje não teve gado Aqui, ó Lá, sai, levar lá pro Pantanal Ô, 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 ô É, mãe Só que eu não encontrei nem um gado, pô Ia levar e prender tudo lá no pasto Lá no Pantanal Rafael Sález mandou um superchat aqui Pra agradecer a prosa aí do senhor Tamo junto E lá eu inventei tanta barra de ouro Olha o meu kit Bolsonaro, ele tem o kit guia, eu tenho o kit Bolsonaro. É a barra de ouro, tem um monte de barra de ouro aqui, inclusive eu fiquei com medo de ser assaltado. Tem essas coisas aqui, gente. Isso aqui é coisas que o Bolsonaro não usou. Tem vacina que ele não usou. Aí, ó, Bolsonaro não usou. E agora fica com a maior cara de pau lá falando, ah, eu comprei vacina, eu não sei o quê. Uma ova, eu tô tudo atrasado. Eu queria estar dez minutos com ele, que ele ia querer ver o cabelo e não ia querer me ver. Lá eu dou o cartão para ele, que ele tá fora das quatro linhas. Até Bolsonaro, você tá fora das quatro linhas, foi exposto. É, mas eu sempre jogo o dedo das quatro linhas, tá ok? Aquele STF lá que não me deixa trabalhar. Mentira sua, você é um pinófio, mano, mentiroso da história do Brasil. Oi, galera, eu sou o primeiro lulista a aparecer aqui no Cercadinho do Gado. Eu sou o Mário, de Aurora do Tocantins. É, Mário, esse boné aí não tá legal não, hein, bicho? Tá melhor que o seu outro boné. Mas faz as perguntas então pra mim. Por quê? O que você acha? Opa, inaugurando, questionando lulistas. Questionando lulistas aqui. O primeiro lulista, detencionado. Ah, pedidas. O próprio me pediu. Exatamente. Qual a sua opinião sobre ele? Isso, o povo fala muito em Venezuela, em Chile, em Argentina, em Cuba e tal, tal, tal. Beleza? Agora eu respondo simples. Olha pra dentro do Brasil. O Lula ficou um mandato, ficou o segundo mandato. Alguém foi proibido de alguma coisa? Alguém teve que ir lá pro governo pedir autorização pra isso ou pra aquilo? Ele implementou o foro de São Paulo aqui, justamente pra dar essa unidade de ditador esquerdista. Eu criei minha família porque eu acho assim, dentro da sua casa, minha casa, minhas regras. Dentro da minha casa, mandou eu. Então lá não entra cara fumando, eu não gosto de cigarro, não entra gente fumando. Não entra nada de errado que eu acho que é errado. Então, pra mim, questão de comunismo, é terrorismo psicológico. Porque se ele quisesse implantar... O próprio Lula já se posicionou nesse sentido, o foro de São Paulo é isso, ele apoia essas pessoas, esses países. Se ele quisesse implantar o comunismo no Brasil, ele já teria feito. Usou a cadeira já duas vezes, depois a Dilma usou uma e metade de um e ninguém fez isso. Ele mesmo já falou que o plano de se implantar um socialismo no Brasil não é algo pra um mandato. Ele falou quando era mais novo. Isso é algo que a gente vai plantando pra colher daqui 30, 40 anos. Pesquisem esse vídeo. Você não viu esse vídeo? Não, não vi. É um vídeo clássico de quando ele era mais novo. Mas se o que você falar também for levar em consideração, não tem como. O mesmo argumento vai se aplicar pro Bolsonaro também, é o que o gado fala aqui pra mim. Ah, não, mas se você for levar em consideração tudo isso, às vezes ele tá exaltado, às vezes é o jeito dele. Não, às vezes ele errou tentando acertar. Tipo, meu amigo, isso não é pagode não. Isso não é pagode a gente erra tentando acertar não. Mas você vai ter que se laçar, cara. Você é gadão do Lula aí, pelo jeito. Olha lá o gado vindo, eu tô fazendo pra provocar o gado. E eles vão ficar putos, que eles viram lá dentro. Vai lá, coloca teu boné de Lula aí e vai lá. Oi, oi, oi. Você é laçado. Você é laçado eu. Vou mostrar meus netinhos aqui na live, eu falei pra eles que o vovô ia mostrar eles aqui, ó, em Brasília, tá aqui, ó. Davi, Miguel, Nicolas, cadê o Nicolas? É o Davi, Miguel. Porque não tem a foto do Nicolas. Faltou a foto do Nicolas. Aí, Fernando, providencia a foto do Nicolas aqui pro vovô. Vai ficar pra história pra eles. Obrigado aí. Tô, vamos lá. Já é a segunda vez que eu venho aqui. É, não, mas eu tô ligado, mano. Vai encontrar esse cara aqui, gente, ó. Vai encontrar esse menino aqui. O menino é novo, mas tem coragem. Começou vindo aqui no cercadinho, eu acompanhei desde o primeiro dia. Enfrentando todo mundo aqui sozinho, perigo de ser levado porrada, perigo, um monte de coisa. E ele aqui, ó, combateu todos os dias. E eu fui olhando dia a dia lá. Por isso me tornei fã dele aqui, sinceridade. Posso até tirar meu óculos aqui, ó, sinceridade. Tornei seu fã. Se você não tinha, agora eu sou o número um. Tenho esse privilégio de ser seu fã número um. Faz um favor, Wilson. Me pergunta aí pra mim o que que o Bolsonaro fez de bom. Porque eu sempre sei fazer essa pergunta. Ah, é a pergunta clássica. E vim, vim, empolgado e esqueci de falar. Fala, fala, Wilson. Na sua opinião, me fala uma coisa boa aí do governo Bolsonaro. Rapaz, em quatro anos ele ensinou a gente. A gente não. Eu tô fora. Ensinou o gado a gritar. Mito, mito, mito. E aí... Peraí, mano. Não terminei minha conclusão. E aí ele ensinou isso pra gritar, gente. Grito de guerra. Porque ele é militar, grito de guerra. Mito, mito, mito. E uma música que ele ensinou a maioria do gado a gritar é... Embrochável. Eu só sei o refrão. Embrochável. Embrochável. Que vergonha. Em quatro anos um presidente da república ocupando uma cadeira principal do país. Sair com uns gritos chucros desses. Ridículos. De la fé. Ainda mais no simbolismo do bicho cenário. Em pleno século... Em pleno século... Sete de setembro, gente. Seu, Julio. Exato. Tchau aí pra vocês. Agora deixa eu concluir. Eu tô atrapalhando. Só aí. Eu que ele é uma determinação. Coragem e determinação. Boa. Aí, termina. É preciso mesmo. Muita coragem e determinação pra fazer isso daqui, cara. Eu fico feliz quando eu tenho esse tipo de reconhecimento, assim. E o de vocês que estão aí sempre interagindo, ajudando a engajar, estando presente nesse desafio que é estar acompanhando aqui a live a partir de 6h45 da matina. Tamo junto. Muito obrigado mesmo. E é isso, pessoal. Tamo junto e até amanhã. Valeu.